Dois ex-governadores presos em menos de 24 horas. O garotinho foi preso ontem. Hoje o sucessor dele, Sérgio Cabral, também. Uma operação da Polícia Federal para desvendar e para investigar desvios de recursos públicos que deveriam estar sendo usados para o combate ao coronavírus no Rio de Janeiro. Os ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiram por 14 votos a 1 manter o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afastado por 180 dias. Tem sido difícil separar as páginas políticas das policiais no Rio de Janeiro. E isso inclui o governo do estado e a prefeitura da capital fluminense. Só para a gente fazer aqui um rápido resgate. O governador eleito em 2018, Wilson Witzel, está afastado do cargo, você sabe, por suspeita de participação em esquemas de corrupção. Sérgio Cabral, ex-governador, tem penas acumuladas que somam 293 anos de prisão em 14 processos da Lava Jato. Mas tem outros também, Luiz Fernando Pesão, Moreira Franco, Rosinha Garotinho e Antony Garotinho, todos ex-governadores citados em investigações de desvios de recursos públicos. Vamos para a prefeitura do Rio de Janeiro, então. Em menos de uma semana, o ex-prefeito Eduardo Paes e o atual Marcelo Crivella foram alvos de operações anticorrupção. Vendo tudo isso, é inevitável questionar por que, afinal, o Rio de Janeiro chegou a essa situação. Eu sou o Márcio Miranda e, nesse episódio aqui do 15 Minutos, falo sobre a confusão permanente entre política e polícia no Rio de Janeiro. Meu convidado é o Rodolfo Costa. Ele é repórter da Gazeta do Povo e assina a matéria sobre esse tema. Ô Rodolfo, é claro que não existe uma única explicação de como o Rio de Janeiro chegou a esse fundo do poço, né? Mas você levanta, com base em conversas com vários especialistas, uma série de hipóteses que até se complementam. Uma primeira coisa que me chamou a atenção. As origens de muitos desses males da política são bem antigas, né? Lá, no final dos anos 30, a gente fala disso. Queria que você trouxesse, então, um rápido histórico, um panorama dessas principais correntes políticas do Estado desde essa época até hoje. Rodolfo. Márcio, tudo começou, que nem você falou há pouco, conversei com o professor Geraldo Tadeu Monteiro, da UERJ, conversei também com o professor Paulo Bahia, da UFRJ, conversei com parlamentares, conversei com procuradores que pediram anonimato, né? Respeito a isso. Então, a gente zelou pela fonte. Vários deles contam histórias que se mesclam, de fato. Entre eles, as três correntes da política fisiológica que se instalou no Rio de Janeiro desde então. Começa lá com Amaral Peixoto, que foi o interventor escolhido por Vargas para assumir o Rio de Janeiro antes do Estado Novo, do período ditatorial varguista. Então, começou ali com aquela corrente de Amaral Peixoto, que se chamou do Amaralismo, né? Que nada mais foi do que um sistema estritamente clientelista de troca de favores com lideranças rurais e conservadores da época. Mais pra frente, nós temos ali Chagas Freitas, que foi ex-governador e dominou a política fluminense entre 1971 a 1983, meados ali do início da década de 80. E, concomitantemente ali com o Chagas Freitas, o chaguismo, né? Que é assim chamado. Nós temos depois a candidatura ali de Leonel Brizola, né? Venceu as eleições, voltou do exílio e venceu as eleições ali de 82 e depois voltou a ser governador em 91. Com o Brizola e seu tradicional populismo, veio o chamado Brizolismo, que ele acabou cooptando e sendo cooptado por forças fisiológicas do clientelismo da política fluminense da época. Pois é, e é interessante que você cita todas essas correntes, né? E elas foram se perpetuando também através de alianças que muitas vezes desenvolveram uma relação ali, governo, né? O executivo com o legislativo no Rio, né, Rodolfo? Não, com certeza. E isso acontece até hoje. Hoje, só na Lerge, nós temos aí em torno de 30 partidos políticos. Então, essa pulverização, essa fragmentação político-partidária, isso não vem, não é algo atual. Então, desde quando veio esse chaguismo, que nada mais foi do que, com base nas conversas com as fontes, o chaguismo, ele é a evolução do amaralismo. Então, o amaralismo, ele já tinha essa troca de favores com lideranças rurais e conservadores, e vem chagas freitas e consegue, digamos assim, evoluir o clientelismo. Então, ele coloca a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro muito refém do executivo e vice-versa. O executivo fica refém da Lerge também. Então, ocorre essa, digamos assim, essa evolução do tomar lá da caça. Se assim é possível imaginar, e infelizmente, o que me falam é que sim, isso realmente ocorreu. Então, o chaguismo, ele acabou até cooptando o brisolismo. Então, para governar, a Brizola veio do exílio com outros parlamentares eleitos também. E Brizola, ele não tinha uma base política forte para conseguir governar a punho de ferro ou não. Então, ele ficou altamente dependente dessas forças políticas fisiológicas que gostam de trocar cargos em troca de votos. E como a gente sabe como funciona a política desde então. Nós temos ali, mais recentemente, Sérgio Cabral, ex-governador, que antes de assumir o governo do Estado, ele foi presidente da Lerge. Então, presidente da Lerge ali por quatro mandatos. Sérgio Cabral foi eleito deputado estadual três vezes. Também foi senador, tendo renunciado ao cargo para assumir o governo do Rio em 2006. Foi reeleito em 2010 e também renunciou em 2014 em meio a protestos populares contra a sua gestão. Foi substituído pelo vice Luiz Fernando Pesão, do mesmo grupo político, eleito para o cargo ainda em 2014. Então, ali ele foi um dos principais expoentes desse chaguismo, se assim podemos dizer. Pois é. No Rio de Janeiro, uma outra operação prendeu pelo menos 15 pessoas suspeitas de envolvimento com uma milícia. Rodolfo, tem um outro fator que é um agravante, claro, de toda essa situação, quando a gente fala do Rio, né? Tráfico de drogas e a atuação das milícias também. São males que também acabam, obviamente, influenciando a situação da política no Estado, né? De que forma é isso, hein, Rodolfo? Assim, o problema, esse problema da questão da segurança, da violência, o surgimento das milícias, o histórico disso, ele vai um pouco lá de trás, ali, em 1970, talvez até um pouco antes, tá bom? Alguns historiadores, alguns divergem um pouco disso, mas é pacificado que em 1970 a coisa já começa a degringolar um pouquinho, assim. Quando você tem os bicheiros, né? Aquele popular jogo do bicho, que no Rio de Janeiro, ele era muito forte, apesar de proibido ali em 1941, então ele ainda continua se perpetuando um pouco, até que ele é varrido das ruas no Rio de Janeiro. E não existe, é como alguns dizem, né? Não existe vácuo de poder, ou no caso, vácuo de ilicitude. No momento em que os bicheiros, eles são varridos no Rio de Janeiro, as ruas começam, esse vácuo, ele dá espaço pros traficantes. Então, ali no fim da década de 70, inícios ali de 80, o que que acontece é a cocaína começa a chegar no Brasil, né? Os traficantes, eles começam a tomar espaço dentro das ruas do Rio de Janeiro, onde ficavam aqueles pontos dos bicheiros, e sem vergonha nenhuma, eles fazem o que fazem até hoje, fizeram o que ainda fazem até hoje, que é tomar o poder, tomar os espaços. E é o que acontece, esse dinheiro do tráfico, ele vai criando essa teia, né? A teia do crime, como diz o ex-deputado Miro Teixeira, e ex-ministro das comunicações, ele hoje, o ex-deputado Miro, ele tem 75 anos, e é do Rio de Janeiro, e viveu todo. Ele é uma enciclopédia, foi muito interessante, um prazer muito grande em ter falado com ele. Ele me explica vários contextos da política. Então, ele comenta que essa questão da teia do crime, ela é muito maior do que se imagina, né? E vai envolvendo pessoas da administração pública. Então, o que que acontece? O dinheiro do tráfico, ele começa a financiar setores estratégicos, ligados à administração, né? Como transporte, merenda escolar, e por aí vai. E esse dinheiro, ele começa, esse dinheiro e essa atuação dos traficantes, junto aos setores, setores privados, você acaba gerando essa ligação muito direta entre o setor privado, controlado por dinheiro da milícia, e o setor público. Ou seja, os empresários do tráfico, eles começam a dominar esses setores, e vão propagando e se infiltrando dentro da administração pública. Que, para eles, é muito mais lucrativo, né? É muito mais lucrativo você estar dentro da administração pública do que estar ali se arriscando com roubo de carga e podendo responder depois por esses crimes. Então, ao longo dos anos, você vai tendo essa participação, essa cooptação entre a administração pública e o tráfico, de uma forma muito presente, né? Até surgirem ali, no fim dos anos 90, início dos anos 2000, as milícias. O professor Paulo Bahia, que eu citei há pouco, professor da UFRJ, muita gente assimila os milicianos, única e exclusivamente, como um grupo criminoso, de uma facção da polícia e tudo mais. Mas eles vão além disso. Como diz o professor Paulo Bahia, ele fala que os milicianos, eles são o poder público, os agentes do Estado, agindo em benefício próprio. Então, é algo muito entranhado e que você soma o fisiologismo da política do Estado do Rio de Janeiro com toda essa questão do crime de milícias, dinheiro do tráfico, financiando isso dentro do Estado. Então, você compromete, muitas vezes, o agente público a tentar propor a sua agenda sem ceder aos anseios dos criminosos. O ex-governador Sérgio Cabral disse hoje que intermediou a compra de votos no Comitê Olímpico Internacional para que o Rio de Janeiro fosse escolhido sede dos Jogos de 2016. Segundo Sérgio Cabral, foram pagos 2 milhões de dólares a integrantes do Comitê Olímpico Internacional. Bom, Rodolfo, é interessante e é triste, ao mesmo tempo, que casos mais recentes de corrupção no Rio, e aí estou falando principalmente da era Sérgio Cabral, aconteceram bem um momento de grande projeção mundial da cidade. Estou falando, claro, dos eventos esportivos, que acabaram também sendo símbolos símbolos dessa prática de crimes com o dinheiro público, né, Rodolfo? Sim, sim. A gente tem ali o ex-governador Sérgio Cabral. Ele se aproveitou desse glamour e tudo isso que surgiu ali em 2007 com os Jogos Pan-Americanos. Aí você tem Copa do Mundo de 2014, né? Enfim, fazendo a manutenção do Maracanã, fazendo expansão e usando isso, colocou o Rio de Janeiro nesse mapa para receber grandes investimentos, receber grandes eventos, e tudo isso vai tendo corrupção atrás de corrupção, né? Vale lembrar que, muito por conta desse início de corrupção lá no Rio de Janeiro, que se descobriu agora, recentemente, além de Cabral, vale só ressaltar, só uma adenda aqui, né, que nós temos ali quatro conselheiros do TCE do Rio de Janeiro, né, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, investigados ou presos. Então, o que que acontece? Esses grandes eventos tiveram a participação e a corrupção até de quem era para fiscalizar e zelar pelo dinheiro público, pelo dinheiro do contribuinte, pelo dinheiro do pagador de impostos, né? Prefiro chamar assim. Então, é muito pior do que se imagina. E Cabral, há dois anos depois ali, do Pan-Americanos 2007, ele está lá em 2009, lá em Paris, recebendo um título honorário, né, que foi concedido à época para ele, e veio também aquela chamada Farra dos Guardanapos. Então, Cabral, ele ficou, com certeza, ele entrou no mapa da história política do Rio de Janeiro como esse cara que entrou no poder para se usufruir do poder e usar ele em benefício próprio. Então, a ex-mulher do Cabral foi, a gente sabe das histórias aí, de joias e joias. Então, todo esse glamour, o Rio de Janeiro como um centro dos grandes eventos, tudo isso vai criando raízes e mais raízes da corrupção no Rio de Janeiro e nos mais diversos setores. Como disse uma procuradora com quem eu conversei, ela comenta que Cabral institucionalizou a corrupção em todos os contratos, né, da administração pública ali, desde a quentinha, do sistema penitenciário até a reforma do Maracanã. Então, tudo isso está junto, né? Então, são várias faces dessa história do Rio de Janeiro que podem ser explicadas de várias formas e o pessoal até conversava comigo, falava, Rodolfo, olha, você está com uma responsabilidade muito grande, né? Eu falei, pois é, explicar toda a história do Rio de Janeiro em uma reportagem só, olha, não é fácil não, mas... Não, com certeza não. Tem material para muita coisa, né? Só um detalhe, né, que a gente falou tanto aqui sobre o governo do Estado, tudo isso acontecendo e não dá para esquecer, por exemplo, do esquema das rachadinhas, né, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que aí já é um outro capítulo também dessas investigações de corrupção do Estado, né? Com certeza, não, não dá, não dá. Eu citei os quatro conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, mas, além disso, né, e isso quem lembra, isso quem reforçou a mim foi lá o Bruno Brandão, ele falou, Rodolfo, além dos quatro, além dos cinco governadores presos e condenados, à exceção do... Moreira Franco não teve a condenação, ele chegou a ser preso, mas responde em liberdade e ainda não chegou a ser condenado. Então, além de tudo isso que a gente falou, né, desses cinco ex-governadores, nós temos ali três ex-presidentes da LERJ, né, se for contar com o Cabral, você tem Paulo Mello e Jorge Pisciani, né, Jorge Pisciani que também comandou a LERJ durante muito tempo, você tem quase 30 deputados estaduais investigados ou presos, e você tem, onde você chegou, né, o esquema da rachadinha, né, quase 30 deputados estaduais, entre eles, né, um senador, um atual senador, Flávio Bolsonaro. Então, você tem um cenário da política fluminense e realmente muito peculiar, se assim eu posso dizer. Rodolfo, muito obrigado por participar aqui do 15 Minutos, até uma próxima. Obrigado, obrigado, Márcio, até a próxima, tá bom? Terminando aqui mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o Rodolfo Costa, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas nos últimos anos pela TV Brasil. Esses trechos estão disponíveis no YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Vestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!